Bom, nesse último vídeo dessa categoria focada em falhas web mais básicas, vou falar um pouquinho sobre Cross-Site Script. Cross-Site Script é uma falha extremamente comum, assim como é SQL Injection. Meu próprio nome fala entre sites, cross-sites, inclusive que ela é uma forma de realizar o CSRF, que é o Cross-Site Request Forging. Como é que funciona o Cross-Site Script? Ele tem duas formas, refletido e armazenado. Quando é refletido, você tem um campo que não está filtrado, igual no nosso caso aqui. A aplicação aqui, que dvwa security aqui, está como low. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de filtro. Aí o que acontece? Aqui, um campo que pede para não escrever meu nome, Marcos. Ele fala olá, Marcos, só que aparece aqui em cima. Ele dá um método get aqui para mostrar aqui em cima. Então, se eu fizer isso aqui, script, alert, olá, script. Só para mostrar uma caixinha de texto, né, escrito olá, submit. Olha lá, ele abriu uma caixinha e me mostrou. E olha aqui em cima o código. Ou seja, se esse cara aqui não filtra, na hora de eu passar isso aqui para um outro usuário, eu posso rodar um script no browser dele. Então, eu posso roubar os cookies de acesso dele, né, eu posso redirecionar ele para postar alguma coisa que eu quero, enfim. Uma infinidade muito grande de coisas aqui que você pode fazer. O interessante é ver a segunda opção, que é o XSS armazenado. Nesse caso, você não precisa passar um link para ninguém. Negócio aqui, ó. Exemplo, um livro de visitas. Se o livro de visitas, se você escrever alguma coisa aqui, então, ó, é bem-vindo. Seja bem-vindo. E ele simplesmente não mostrar na página o resultado, mas sem filtrar. Ele tem que dar um F5 aqui para ele mostrar. O que eu posso fazer? Eu posso adicionar uma nova entrada aqui, ó. Colocar aqui, ó. Fulano. Nome. E colocar um script também. Da mesma forma. Oiê. E fecha o script. Aí, o que eu vou fazer? Eu assinei esse cara... E toda vez que carregar a página aqui, ele vai mostrar o script. Dá um F5 aqui e vou tentar fazer isso aqui. Olha lá. Recente. Aí. Oiê. Por quê? Porque agora o meu script vai ficar infinitamente nessa página. Se eu voltar aqui para outro cara aqui, outro endereço, e clicar aqui de novo, ele vai carregar de novo. Porque ele está armazenado. Ele está no próprio código fonte da página. Não precisa passar o link para alguém. Igual o outro. Problema. Outra coisa. Quando a gente joga, roda o script de forma mais simples, não tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, o Kali traz uma opção bem interessante para complementar as ações que a gente pode tomar em relação ao cross-site script. Que é o BIF. É o Browser Exploitation Framework. Ele está nessa pasta aqui. User Share BIF. Vamos rodar ele aqui. Ponto. Barra. BIF. Aí ele vai abrir na porta 3000. A gente tem uma interface web. Nós vamos acessar o endereço dele aqui. E mexer um pouco na configuração dele aqui. Então, aqui. 127. 001. 3000. O endereço dele certinho está aqui. Esperando acabar de carregar aqui, que ele passa para a gente. Qual que é a ideia do BIF? Ele vai disponibilizar um link para um arquivo JavaScript. E nós vamos colocar esse arquivo JavaScript como o source do nosso cross-site script. Aqui, painel esse aqui. Painel de configuração. Vamos copiar esse cara aqui. E vamos colar esse cara aqui. É beleza. Usuário BIF. Senha BIF. Bom, já estou logado nele aqui. O que eu tenho que fazer agora? Vim aqui na aplicação vulnerável, ou no armazenado, ou no refletido. Vou fazer no refletido aqui mesmo para mostrar. E aonde estava... Vou ver de novo aqui. O alerta. Aí, ó. Aqui em cima, onde estava o alerta, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Script. SRC. Né? De source. De origem. Apagar esse cara aqui no meio. E vou colocar aqui a origem desse script. É esse JS aqui, ó. Esse endereço aqui. Vamos copiar ele. Copy. Vamos colar ele aqui, ó. E poder mudar o IP, né? Vou colocar o IP da nossa máquina. 92.168.1.107. Ou seja, na hora que eu passar esse cara aqui para alguém, por exemplo, lá para a máquina XP, para a máquina Windows 7 e tal, esse JavaScript aqui vai ser executado e o BIF vai passar a enxergar algumas informações, algumas coisas interessantes sobre aquele browser. Vamos fazer o teste com esse nosso browser aqui mesmo. Ó. Aparentemente, ele executou, olha lá, ó. Hooked Domain. 92.168.1.111. New Hooked Browser. OS Linux. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer nele aqui agora. Então, está aqui, ó. Está mostrando o browser. Olha o tanto de informações que ele pegou do browser aqui, ó. Firefox, versão 38, plataforma. Que é o sistema operacional. Active X. Ele tem a aba Logs, né? Ó. O browser perdeu o foco na janela. O browser fez não sei o quê. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, que eu vou abrir a outra janela aqui e vou entrar num outro site qualquer. Vamos supor que eu vou entrar no site do Udemy mesmo. Aí aqui, ó, você saindo e atualizando os logs, ele vai mostrar... Olha lá, por favor, espere. Cliquei em comandos, vou clicar de novo. Ele não atualizou aqui ainda não. Ele vai mostrar, né, basicamente, onde você entrou, o que foi que você fez. Agora, em comandos aqui, que é interessante. Ele tem vários comandos aqui para serem aproveitados. Um deles é o browser AutoPWM. Então, se eu quiser, a gente já estudou sobre ele antes, né, eu posso rodar aqui e explorar uma falha no computador do cara que caiu no CrossSideScript. Tem outros exploits aqui, né, que podem ser utilizados. Tem alguns aqui relacionados à câmera, ó. Câmera LinkSys, D-Link. Então, tem extensões do Chrome, Network, Persistência aqui, ó. A gente tentar manter o acesso, né, fazer um money d'mido. Enfim, tem coisa demais para você fazer com ele aqui, ó. Tem muita opção mesmo. Aqui, ó, a gente pode fazer algumas requisições diretamente no browser do usuário. Dá para brincar bastante. A ideia é essa. Olha lá, por exemplo, aqui, ó. Eu posso usar a máquina dele como um proxy. ou lançar o XSS Race, tipo uma extensão no domínio, ou simplesmente deletar o zumbi. Então, assim, tem muita coisa interessante que dá para brincar aqui. A ideia geral é só mostrar o perigo que isso aqui representa, né, pois... Olha, você vê, só de você abrir um link que estava direcionando para o JavaScript, o quanto de coisa a gente conseguiu fazer nesse navegador agora. Então, cada pessoa que abrisse isso, por quê? Lembrando, eu coloquei no refletido. Imagina se está no storage. Igual aqui, ó. A gente carregou um scriptzinho bem básico só para mostrar uma mensagem. Imagina todo mundo, várias e várias pessoas entrando aqui, né, e o navegador delas todas aparecendo aqui no bife. Para você rodar um meta exploit ou fazer alguma outra coisa. Então, é muito perigoso, tem que se tomar cuidado durante o processo de desenvolvimento para filtrar corretamente e evitar que o cross-site script ocorra. Porque a partir daí podem vir diversos outros tipos de ataque. Bom, com isso, a gente termina a categoria sobre os vídeos básicos de ataques à web. Nós vamos entrar na outra categoria, no próximo vídeo, falando um pouco sobre como aproveitar essas vulnerabilidades de web para jogar uma shell e ter controle total do sistema. Então, até lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.